Análise de mercado do café com Joãozinho Grafista Bem-vindo ao Paracatu Rural. As cotações do café no mercado internacional voltaram a subir na segunda semana do mês de novembro deste ano. Na Bolsa de Nova Iorque, o Arábica voltou a superar a linha de 210 centes a libra-peso, refletindo a preocupação com a oferta em 2022, diante de uma safra brasileira problemática, os entraves logísticos para as exportações, com falta de contêineres e com o dólar fraco contra o real, especialmente. Na Bolsa de Londres, o robusta avançou ainda mais que o Arábica em Nova Iorque. Destaque para os fortes ganhos do dia 11 de novembro na Bolsa de Nova Iorque, quando a Bolsa subiu no fechamento mais de 3%. Segundo o consultor de safras e mercado Gil Barabá, o café disparou apoiado na queda do dólar, particularmente contra o real. A pouca disponibilidade física e a perda de potencial produtivo da safra brasileira de Arábica também influencia os ganhos na Bolsa de Nova Iorque, comenta ele. A oferta no momento está curta no Brasil e a produção do próximo ano está comprometida pela falta de chuvas em longos períodos de 2020 e de 2021 e com as geadas de julho deste ano. Gil Barabá indica que o rompimento da linha de 210 centes serviu de impulso técnico para o vencimento março 22, que chegou a testar o topo gráfico em 215 centes. O desafio de alta é vencer o topo gráfico em 215 centes, disse ele, o que daria força para março 22, ir buscar o topo gráfico em 218 centes, reaproximando assim a posição da referência em 220 centes e isso confirmaria a retomada do traçado de alta, avalia o analista. No Brasil, o mercado físico teve uma semana calma na comercialização. Os vendedores esperam por cotações mais altas, enquanto os compradores também estão cautelosos com toda a volatilidade da Bolsa e do câmbio. O dólar comercial acumulou uma queda entre as quintas-feiras 4 e 11 de novembro de 3,6%, o que minimizou o impacto para o Arábica no Brasil dos ganhos em Nova Iorque. No balanço da semana, o Arábica, bebida boa, no sul de Minas Gerais, caiu entre os dias 4 e 11 de novembro, de R$ 1.270 para R$ 1.265 a saca, declínio de 0,4%. Já o Conilon Tipo 7, em Vitória e Espírito Santo, subiu, de R$ 770 para R$ 805 a saca, elevação de 4,5%. Uma explicação está no fato de que o Robusta em Londres subiu mais que o Arábica em Nova Iorque, e com a demanda também dando suporte aos preços. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto, conhecido como Joãozinho Grafista, comenta a queda no início da última semana, e logo depois uma forte alta, rompendo resistências, atingindo a maior alta dos últimos sete anos, e ainda pode subir mais. Bom, vamos falar um pouquinho aí como trabalhou o mercado na semana. Tinha uma queda na segunda de 395 pontos, na terça-feira recuperou uma forte alta de... 620 pontos, aí na quarta-feira uma queda de 200 pontos, na quinta-feira alta de 660 pontos, e na sexta-feira, dia 12 do 11, com 880 pontos de alta, fechando dezembro a 219,70. Ou seja, rompeu aquela resistência, a máxima do ano, de 215 cento por libra-peso. E o março também rompeu, que era um pouco acima, né, de 218, mais ou menos. No março, a máxima na sexta-feira, dia 12, foi de 223,85. Uma loucura, 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 viu? Daqui a pouco eu vou falar quais foram os motivos. Muita notícia aí saiu do mercado durante a semana. O que me chamou a atenção aí no gráfico, né, que é o que eu analiso o mercado, ensino também aos produtores a entenderem como é que funciona, né, como é que se analisa os preços, para tentar saber para onde que vai os preços. Então, o gráfico finalmente rompeu a máxima que eu comentei, de 215. O março rompeu a máxima que era dos 217, 218. E as próximas resistências agora para o café março, que agora é o mês com mais liquidez, agora lá na Bolsa de Nova York. Temos uma resistência fortíssima na segunda-feira para ser testada, né, que é feriado no Brasil, mas na Bolsa de Nova York tem pregão, em 224,90, 225. E se romper, a próxima resistência é 240 centis por ibra-piso, né, ou seja, o mercado pode subir mais 2 mil pontos. Então, em reais daria mais 100 reais aí, né, a gente pode ver o físico aí a 1.300, 1.400, quem sabe até 1.500 reais. O dólar também fechou com uma alta de 1% na sexta-feira, 5 reais e 45, mas durante a semana deu uma boa realizada. Então, agora, finalmente, falar quais foram os motivos, né. A gente vem falando sempre para vocês aqui, né, que a gente, o mercado está preocupado com problemas de containers, de logística, você tem clima na Colômbia, você tem, né, aqui no Brasil também com preços caríssimos e altíssimos de fertilizantes, né. Então, na sexta-feira, o café atingiu a maior alta dos últimos 7 anos. O café, quando não, na sexta-feira, recou um pouquinho com realização de lucros. A preocupação com a oferta global limitada de café gerou compras de fundos de investimentos durante a semana e empurrou os preços do café para forte alta, né, para cima. O café arábico vem subindo, como eu comentei, então, já tivemos uma seca, tivemos uma forte geada no Brasil, então, isso devastou a safra de café do país. A Conab, dia 21 de setembro, cortou sua estimativa de produção, né, no Brasil, em menos 8%, para uma baixa de 12 anos, de 30 milhões de sacas, esperavam 33,4 milhões de sacas. Uma consultoria, a Archer Consulting, disse que o Brasil pode ter apenas 21 milhões de sacas de café disponível para exportação da safra 21-22, uma queda de 55%. Em outubro, a OIC reduziu a sua estimativa de superávit global de café, a safra 2021 para 2,39 milhões de sacas, elevou a estimativa de consumo, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco do consumo, né, para 167 milhões de sacas. A oferta restrita de Conilon também empurrou os preços futuros, né, do Obusta para uma alta de 10 anos na quinta-feira, uma vez que a escassez de contêineres reduziu as exportações de café do Vietnã. As exportações de café do Vietnã de janeiro e outubro caíram 4,2%. Outra notícia que acabou influenciando muito essa alta aí na quinta e na sexta, o Centro de Previsão de Clima dos Estados Unidos disse na quinta-feira que o padrão climático Laninha, como a gente sabe, o Laninha, ele traz, né, uma seca, por exemplo, um verão muito quente e um inverno muito frio. Então, eles disseram que vai aumentar a força para os próximos três meses, né, então, quer dizer, um Laninha mais forte pode levar seca prolongada na América do Sul que reduz a produção de café. Apesar que o verão sempre é seco, né, por causa do Laninha, então, essa é a previsão aí, né. Joãozinho Grafista continua explicando os motivos para essa alta no mercado do café depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, é se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! A comercialização da safra brasileira de café 2021-2022 até o último dia 9 de novembro atingia 72% do potencial de produção contra 68% do mês anterior. O dado faz parte de um levantamento mensal de safras e mercado. O percentual de vendas é superior a igual período do ano passado, quando girava em torno de 69% da safra. O fluxo de vendas também está bem acima da média dos últimos anos para o período, 64%. Assim, já foram negociadas 40,94 milhões de sacas de uma produção estimada em 2021-2022 por safras e mercado, 56,5 milhões de sacas. Segundo o consultor Gil Barabá, o ritmo de vendas no mercado disponível brasileiro enfraqueceu diante do menor interesse de venda. Os preços seguiram atrativos, mas a volatilidade na Bolsa de Nova York e, no dólar, acabaram atrapalhando a tomada de decisão do vendedor, já pouco inclinado, a posições mais expressivas, afirmou ele. O Joãozinho Grafista continua explicando os motivos para essa alta no mercado do café como fatores climáticos em vários países, oferta reduzida e problemas logísticos. Comentei da Colômbia a preocupação com a oferta menor de café arábica da Colômbia, o segundo maior produtor de café do mundo, apoia os preços na segunda-feira passada. A Federação de Cafectores da Colômbia cortou sua estimativa de safra, 21, 22, para 13, a 13,5 milhões de sacas. Eles estavam prevendo 14 milhões de sacas. Lá eles estão com um problema sério de chuvas. A gente está tendo essa mudarela de chuva aqui no Cerrado, no Brasil todo. O mês de outubro passou, agora no mês de novembro, como comentei, tivemos aqui um fórum no final do mês. Um famoso meteorologista disse que mais de 300 milímetros já tinham caído aqui nos solos, nas regiões cafeiras. E lá na Colômbia eles também estão com problemas de chuva, só que essas chuvas estão atrapalhando a colheita deles. E excesso de chuva reduz a produtividade de café colombiano. Outra notícia importantíssima, que saiu durante a semana, na quarta-feira o Rabobank projetou a safra brasileira de café. É isso que eu acho que foi o motivo da realização, mas na quarta-feira, o Rabobank disse que a safra 22, 23 aumentaria 12% para 63,5 milhões de sacas, de 56,7 milhões de sacas da safra 21, 22, já que a safra estará de maior rendimento de um ciclo bianual. A gente sabe que o café, dois anos são safra boas, dois anos safra ruim. A agência Bloomberg disse também na sexta-feira que os problemas de abastecimento global do Brasil e do Vietnã elevaram os preços do café, na hora alta dos últimos sete anos em Nova Iorque, com mau tempo, problemas de frete e custos mais altos de fertilizantes, ameaçando limitar o fornecimento. Só para a gente ter uma ideia, como eles comentaram, essa máxima que nós tivemos nessa sexta-feira, desde o ano passado para esse ano, o café subiu 90%. Além de inumir a produção do Brasil, um dos maiores produtores, depois que a seca e a jada danificaram as árvores, o segundo fornecedor de Arápica, Colômbia, também está lutando com excesso de chuva, que reduz a produtividade e ameaça provocar doença nas plantas. Quer dizer, só notícia autista aí, né? Também uma notícia interessante, né? Durante a semana aí, do PTG Pacoal, um dos maiores bancos do Brasil, uma das maiores corretoras também do Brasil, disseram que, apesar da melhora do clima do Brasil, criando alguma expectativa de retomada da oferta para o desontes mais longos, o cenário de curto prazo segue bastante crítico do campo internacional. A escassez de contêineres dificulta o escoamento da produção, com destaque para o Vietnam, que também acumula problemas na produção do conilon devido aos impactos do Covid na atividade econômica do país. Na Colômbia, segundo o maior produtor de Arábica do mundo, há preocupações com os estoques de café, visto que os cafeicultores locais não entregaram quase 10% da safra do país. Que é o que eu vinha comentando com vocês aí, né? Eles disseram que não iriam entregar o café pelos preços que estava o mercado, e depois, não, uma cooperativa grande lá disse que não, entrega uma parte agora, e depois se viram, né? Entrega mais 30%, mais 1% daqui um ano, mais 30% daqui outro ano e tal, né? Bom, o BTG Pactual, no comentário mensal deles, na quinta-feira, dia 11, eles também comentaram dizendo que, além disso, né? O último trimestre do ano é marcado por uma pressão do lado da demanda global, visto que a porção relevante das indústrias do MCR Norte acelera suas compras devido à chegada do inverno. Portanto, os preços devem seguir pressionados. Então, esse é o comentário do BTG Pactual. Então, quer dizer, como a gente está vendo, só notícias autistas, né? Só notícias que mexem com o mercado, para cima, com essa tendência de alta, né? O C-Café, na sexta-feira, no finalzinho do dia, disseram que as exportações de café do Brasil atingiu 3 milhões de sacas de café em outubro, uma queda de 25,2% ante o mês de 2020. C-Café é o conselho dos exportadores de café, né? Citando problemas logísticos para embarques que devem se manter até 2022. considerando o produto industrializado, os embarques totais de café chegaram a 3,43 milhões de sacas em outubro, redução de 23% no comparativo anual. Segundo o presidente C-Café, a queda no volume das exportações reflete a continuidade dos conhecidos gargalos logísticos no comércio marítimo mundial, como falta de containers. É isso aí. Bom, e como trabalhou o nosso físico, né? Como trabalhou o físico durante a semana, na quinta-feira, dia 11, o comprador foi menos agressivo que o esperado pela ponta vendedora e o dia foi de negócios medianos no Cerrado Mineiro. A ideia para café e bebida fina girou em torno de 1.280 a 1.290, podendo chegar a 1.320, se for extra fino com certificado. Para lotes café duro, a ideia oscilou entre 1.260 a 1.270. Já para o mercado futuro, o mercado a termo, trabalhou com ideia de café fino com 15% de catação para setembro de 2022 na casa de 1.320 a 1.340 e para setembro de 2023. Quer dizer, na minha opinião, ainda está muito longe, uma safra alta, mas os preços, né? Bem interessantes, né? Entre 1.370 a 1.400 reais para entrega, tá? Bom, essas foram as informações para todos os produtores de café, ouvintes, internautas do programa Paracatu Rural. Boa semana a todos, abraços a todos e vai café! Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no story do seu Instagram, no Telegram, mas manda para todo mundo, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui e nós deixamos abraços para você, ouvinte, telespectador, internauta. Você encontra o Paracatu Rural na internet. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, Castbox, Overcast. Também estamos no Telegram. Então você pesquisa aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, paracatu-rural.com. Acesse o nosso site e marque o nosso site como sua página inicial no seu navegador. Nós estamos também de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos às 6h da manhã na rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Deixamos abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica TV Milagro, frequência 3665 MHz. Agradecemos ao nosso parceiro Cicobi Credgerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Blamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, Doimete, também Marcelo Líderes do Ibrafe, Lício Pena da Amipa e o senhor Benedito Rosa. A equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora e para minha querida esposa Paula, eu mando um beijão. Te amo, Paula. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.